Os gastos das estatais já estavam previstos em seus planejamentos. Isso tudo que o governo falou da forma de financiamento do Pax, isso já estava previsto. Não foi nada. O governo só pegou aquilo que já estava lá e colocou isso e fez uma apresentação lá bonita e é isso. Não tem nada de novo em relação a isso. O teste da previdência é fictício. Não sei como é que vocês têm essas informações, mas o que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Como é que pode ter uma previdência? O cara que passou 30 anos pagando a previdência para poder receber 20 salários mínimos, como é que alguém pode dizer que existe teste? Por que existe esse teste? Tudo bem, eu vou pegar os recursos, vou investir aqueles recursos que eu tenho na previdência, vou construir, casa, vou fazer o que diabo for. Mas enfim, o cara pagou. Então, se eu estou fazendo investimento, eu imagino que esse investimento vai me dar um retorno. Então, o que acontece? Esse déficit da previdência, ele não é causado por aquelas pessoas que pagaram a previdência. Não somos nós os culpados do déficit da previdência. Só o que somos culpados foram aqueles que utilizaram o dinheiro da previdência para poder fazer, enfim, coisas que não, enfim, obras que não levam a lugar nenhum. E, além disso, o governo não menciona a questão do TRU, que é a desvinculação das receitas de união. Isso é o principal ponto para que a receita tenha esse déficit fictício. Essa desvinculação das receitas de união é uma faixa de 20%. Então, o governo pode se apegar a todas as receitas que deveriam ser destinadas à assistência social, etc., o governo pega, investe e paga a dívida. Quer dizer, é isso. O governo tira o recurso da previdência para poder pagar a dívida. E aí diz que a previdência está em déficit e a gente precisa resolver esse problema. E só para vocês terem uma ideia, os gastos da previdência não aumentaram em relação ao quê? A previdência, com o passar do tempo, tem diminuído cada vez mais. Não, não é tudo. Tem uma limitação, 20%. E o governo fez agora, inclusive, aprovou a renovação, que isso era uma medida provisória que definia isso. No menos recentemente, ele renovou isso em CPME. TRU para a CPME. Prorrogou aí o prazo de não sei bem quantos anos. Enfim, tempão. Então, só para vocês terem ideia. Então, isso é uma falácia. A questão do déficit público, da previdência, é a maior falácia que existe. E aí eu vou chegar no finalzinho e ver para a gente já concluir que seriam as alternativas. Enfim, por esse entendimento, pelo menos, da colocação do que eu estou querendo passar para vocês é que esse histórico de endividamento do país é, em grande parte, é ilegítimo. Ele não foi, o Brasil não teve como intervir em certos fatores, por exemplo, em juros cultuais, o governo não teve como interferir nesse processo. Então, em grande parte, a dívida é ilegal. Imagina que toda essa dívida que foi feita pela ditadura foi trocada por títulos e agora elas são negociadas em bolsa de Nova York, em bolsa de não sei onde. Toda aquela dívida que existia antes, que deveria ser contestada, que deveria ser anulada, inclusive o Congresso Nacional disse que essa dívida deveria ser anulada. Não sou eu que estou dizendo, quer dizer, eu digo também, mas o Congresso também. O Congresso já disse isso, que essa dívida deveria ser anulada, simplesmente não se fala mais nada. Se a gente falar hoje que vamos fazer uma auditoria na dívida pública, meu Deus do céu. Se o Deus nos acuda, vai ser o caos, ai meu Deus do céu, vamos jogar uma bomba, toma para o Brasil, enfim. É o pior dos mundos. O que se tenta passar é que se você suspender os pagamentos da dívida, você vai procurar. E aí eu vou colocar para vocês algumas questões em relação aos alternativos. Quem são os credores da dívida interna para vocês entenderem o impacto que isso causaria na sociedade? 50% dos credores da dívida interna são bancos. 27% são fundos de investimentos. Imaginem vocês quem são as pessoas que podem aplicar em fundos de investimentos. Quantas pessoas no Brasil hoje aplicam em fundos de investimentos? São poucos, não são muitos. Você tem uma quantidade boa, uma faixa de milhões, alguns milhões, mas não passa, enfim, 5 no máximo, 3, 4, uma faixa assim. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Enfim, mas você também tem as diferençações. No fato de você ter uma faixa aí de 3 milhões de pessoas, entre 3 milhões de pessoas e 5 milhões de pessoas, não significa que esses 5 milhões, eles tenham a mesma quantidade de investimentos. Não significa que todos tenham a mesma proporção nessa fatia da dívida pública. Bom, 17% de fundos de pensão. Esse realmente é um caso triste. Eu sou funcionário do Banco Brasil. E no Banco Brasil a gente tem a Previ. A Previ, eu acho que é a maior caixa preta hoje do Brasil. É o maior fundo de pensão da América Latina, mas ao mesmo tempo tem um plano. Tem duas formas. Os planos de pensão a gente tem duas formas. Não sei se vocês conhecem isso. Não sei se vocês sabem qual o funcionamento do plano de previdência. Então, tem duas formas de você ter um plano de pensão hoje. Ou você tem um plano que é o plano de benefício definido. E que, caso haja um desequilíbrio atorial no fundo, a patrocinadora desse fundo é obrigada a arcar para se ter esse desequilíbrio. Ou seja, se, por exemplo, eu que sou funcionário do Banco Brasil. Se, por acaso, tiver um desequilíbrio terrível no mercado, e aí você teve perdas atuariais. No fundo teve perdas. O Banco do Brasil vai ser obrigado a aportar os recursos diferentes a essas perdas para poder garantir a sustentabilidade. Só que é o que acontece. O governo Pedro Henrique, ele deu uma outra opção. Seria o plano de contribuição definido. O plano de contribuição definido é o seguinte. O cara que... A patrocinadora vai botar o dinheiro lá para você, você vai contribuir para o fundo de pensão, a sua patrocinadora vai botar um pouquinho também, só que, se por acaso tiver algum desequilíbrio, babau, você perde o seu dinheiro. Mas só essas duas formas. No Banco do Brasil, eu que sou funcionário novo, o meu é contribuição definida. Ou seja, se o fundo tiver desequilíbrio, babau, eu perco o meu dinheiro. Para os funcionários mais antigos, o banco ainda tem que assumir. Só que o que acontece? A Previ, ela aplica mais de 70% dos seus recursos em títulos de renda variável. Ou seja, isso aí, de um dia para o outro, pode ir para o espaço. Então, você coloca na mão da... Você coloca em risco a aposentadoria de várias pessoas. Isso foi o que aconteceu com a EOM. Quando teve a quebra da EOM, a falência da EOM, ou de pensão, o público berelhado também. Imprensos não financiadores. Isso é dívida interna. Vou pegar para vocês quem são os credores da dívida externa. Bom, 33 para o outro. Deixa eu beber uma agulha aqui, gente, que eu estou... Já estou finalizando. Tá bem, só. Os credores da dívida externa, né? 33% de títulos, 25% de bancos estrangeiros, 14% outros, 12% de empréstimos intercompanhia. Vocês sabem o que são empréstimos intercompanhia, não? São empréstimos de matrizes no exterior às suas filiais no país. Isso são empréstimos intercompanhia. Então, isso, a dívida externa são as filiais brasileiras de empresas estrangeiras que adquirem empréstimos com as suas matrizes, né? 7% BID, 5% Banco Mundial, 4% Governos. Esses são os credores da dívida externa. E aí você não está vendo população aí, né? Você não está vendo pouco. Esses 14% outros aí, infelizmente, como esses dados são muito difíceis de a gente conseguir, isso foi uma elaboração do jubileu, o jubileu conseguiu ter esse acesso de dados, mas só que esses dados são, enfim, são abrangentes, né? Eles são exatamente assim mesmo. Não tem como a gente saber a proporção de pessoas físicas brasileiras que têm... Mas, suposto, tem uma estimativa bem próxima. Tem? Tem. E a dívida externa? Não, não só da dívida externa, não. O número de famílias que hoje recebem juros no Brasil, tem rendimento de juros no Brasil. Ele disse que é em torno de 22 mil famílias só. É, mas isso já é mais da renda do capital mesmo, né? É, é de juros. Não é de dívida, pode ser... É, não, juros no nome geral, é. É, não, juros no Brasil.